Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade e dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O ex-presidente do Timor-Leste, José Ramos Horta, afirmou que o Acordo 5 de maio é frágil. Horta fecha esta declaração durante uma entrevista sobre o dia da consulta popular 30 de agosto de 1999. O que passamos a ouvir? Como ex-presidente da República, L'Oreal Nobel Paz é um líder nacional. Talvez possa dar observação em geral. O espírito e o valor da consulta popular neste momento para o povo timorense. Obrigado por essa oportunidade de conversarmos sobre 30 de agosto na edição Língua Portuguesa da GMN. Vivemos num período das nossas vidas muito difícil em todo o mundo. Alguns até situações muito mais dramáticas do que Timor-Leste. Timor-Leste teve um período bastante ligeiro, 2020, quase sem Covid, mas hoje estamos no olho do furacão. Como aconteceu com a Índia, está acontecendo a Índia, Indonésia, Filipinas, Tailândia, Malásia e até a própria Austrália, os Estados Unidos, continuam. Obviamente, Timor não poderia escapar sempre. Entrou de alta em Timor-Leste, está a penetrar em casas, nas nossas aldeias, mas, apesar disso, não podemos ficar desmoralizados, não podemos ficar desesperados, cruzar os braços e render-nos-nos. Lembramos-nos dos nossos heróis, dos nossos irmãos, dos nossos familiares, tantos, tantos timorenses, tantas famílias ainda em luto, e que nos deram a chance de vivermos num país livre, soberano. Houve progressos nesses últimos 22 anos, desde o referéndum, desde a restauração da independência. A vida melhorou muito, sem dúvida. Hoje, um timorense pode viver 71 anos. Em 1975, o último ano da colunção portuguesa, a esperança de vida era 36 anos. Em 2002, primeiro ano da independência, era menos de 60. Agora quase 71, 71 para mulheres, 70 para homens. Quando se vive mais tempo, significa porque a saúde melhorou, mais acesso à saúde, mais acesso a melhor alimentação, melhor nutrição, etc. Portanto, há coisas que nos devem animar. Timor continua em paz. Não temos a guerra como há em Mianmar. Não temos a guerra como há no Afeganistão, na Síria, no Iêmen, na Líbia, no Iraque. Estamos em paz, sem guerra, sem nenhum país estrangeiro a ocupar e sem guerra entre timorenses. Não temos conflito armado religioso ou étnico. Agradecemos a lideranças todas por nos facilitar, proporcionar esta paz no nosso país. Vamos trabalhar e esforçar para melhorar ainda mais a vida do povo. Eliminar a subnutrição infantil à extrema pobreza. Sr. Doutor, falando 30 de agosto de 1999, também houve informações a dizer que por causa da violência, naquele momento, a Organização das Nações Unidas queria cancelar ou adiar a consulta popular. E como um diplomata representante do Timor-Leste na diáspora, qual a posição naquele momento? É muito natural que em 1999, perante a situação que a partir de janeiro de 1999 começou a agravar, situação de segurança, quando chegamos ao acordo de 5 de maio, a situação de segurança começou a piorar. E o acordo de 5 de maio era um acordo muito fraco. Mas é natural. Quando nós estamos num processo de negociação para obter um acordo, e sobretudo quando as forças no terreno são totalmente assimétricos, em que a Timor-Leste uma parte é muito fraca, não temos um exército poderoso, não ganhamos a guerra militarmente, e pela via das negociações, diplomacia, queremos a realização de um referendo. O outro lado aceitou o referendo, mas em pós-condição. Segurança é garantida por TNI, e não por uma força internacional da ONU. O que é que vamos dizer? Não aceitamos? Claro, aceitamos. O acordo, portanto, era um acordo muito frágil, mas era o possível. E apesar disso, a situação de violência continuou a aumentar, cada vez mais, quando chegámos a 30 de agosto. Claro, houve elementos da ONU, houve elementos do governo português e timorense, incluindo o Bispo Belo, que publicamente dizia, é melhor adiar. Não há condições. Não bode-se a nada, Guzmão. Líder carismático, muito inteligente, decisivo. Ele disse que não, não vamos adiar. O referendo vai avante. Eu, claro, no exterior, eu não sou, não era o líder determinante. Eu era o representante especial do CNRT, era o porta-voz representante de Xenana Guzmão. Portanto, o meu papel era executar as diretivas que vêm de Xenana Guzmão. Então, claro, eu nunca disse, eu era crítico em relação ao acordo de 5 de maio. Eu falei ao James Simar, cara. Mas eu sabia, era impossível. Então, o meu papel é referendo. E participei no referendo em Sidney. Imediatamente a seguir, vou para Nova Iorque. Mobilizar o Conselho de Segurança, Congresso americano, o Senado americano, o presidente Clinton. Depois fui para a APEC, Nova Zelândia, a cimeira da APEC, onde tive o primeiro encontro com o presidente americano, Bill Clinton. Primeira vez na nossa história que um representante da resistência tem encontro com o maior líder do mundo, o presidente Bill Clinton. Chamou-me para o hotel dele, convidou-me para o hotel dele para um encontro. Portanto, esse foi o desfecho. Honramos, primeiro, homenagem a Xanana Guzmão, que foi graças a ele. Homenagem aos combatentes. Homenagem à Igreja Timorense, aos jovens de 12 de novembro, aos sacrificados de 12 de novembro. E também à diplomacia portuguesa. O atual secretário-geral da ONU, António Guterres, era primeiro-ministro de Portugal em 99. Naquele momento, não é? E, doutor, o líder Carasimato Xanana Guzmão sempre, nas várias oportunidades, sempre, eu não sou herói, mas quem é herói é o povo. Esta afirmação é para dizer o quê, doutor? Bom, obviamente, o povo é heróico, mas o povo, os povos, em qualquer lado do mundo, podem ser mil vezes heróicos, mas se não tem um líder bom, esse líder leva o povo para a derrota. Portanto, Xanana era o líder desse povo que reorganizou o Comitê Central da Fretilh, reorganizou o Asfalentilh, que deu ordens para assinar o Acordo de Maio, que deu ordens para continuar com o referéndum, deu ordens para o acantonamento do Asfalentilh, acantonamento unilateral. Isso foi um dos atos mais brilhantes, mais brilhantes de Xanana Guzmão. Ordenar o acantonamento do Asfalentilh, unilateral. Se Asfalentilh não estivesse acantonados, era a Guerra Civil e Timor. Xanana disse que não, é acantonamento. É o único processo no mundo em que há um acantonamento unilateral. e isso é brilhante, coragem. Portanto, ele, é claro, diz, é o povo. Sim, mas há muitos povos no mundo que são mal liderados e não têm independência. Veja os palestinos, o Kurdistão, e, portanto, tivemos, temos um grande líder, Xanana Guzmão, e temos um grande povo heroico. Doutor, depois da nossa restauração em independência, em 2002, 19 anos estamos a construir a nossa nação. Estamos no processo de construção de Estado e nação. Como ex-presidente e líder nacional, talvez possa fazer uma avaliação breve deste nosso processo de construção de Estado. Vivemos em paz, melhor da vida, melhor bênção que isto não há. Timor, Leste, é hoje um dos países mais pacíficos de toda a Ásia. Um dos mais. Não é o mais. Contrastando com o que se passa em Mianmar, com o que se passa nas próprias Filipinas, Afeganistão, Paquistão, com problemas que continuam a persistir no Médio Oriente, em Iêmen, e conflito violento no México, em El Salvador, Honduras, etc. Não temos guerra, conflito étnico ou religioso. Todas as comunidades religiosas e étnicas vivem em paz, em harmonia. Progresso social material tem havido. em 1974, esperança de vida de um timorense era 35 anos, tempo português. Hoje, quase 71 para mulher e 70 para homens. No tempo português, não havia um único médico timorense. No primeiro ano de independência, havia 20 médicos timorense. Hoje, há 1.200, 1.300. Já com especialistas de vista, de coração, de outras doenças. Ora bem, já tem havido progresso. Mas a nossa democracia é uma democracia, eu diria, frágil, muito corrompida. Porque os nossos deputados gostam muito de votar sempre mais privilégios para eles. O deputado timorense ganha 20 vezes melhor do que um professor universitário. um deputado timorense ganha 100 vezes melhor do que um professor da escola. Um candidato à presidência recebe 6 dólares por cada voto. Ouvi dizer que agora vão aumentar. É uma vergonha. É uma provocação ao povo. Eu desafio todos os candidatos para dizerem publicamente não concordam com os 6 dólares por cada voto. É uma vergonha. A classe dos nossos deputados estão licentados que têm a coragem de votar essas leis. doutor. Talvez por último agora corre a impressão na população de que os líderes antigos tanto no tempo da luta da libertação sempre unidos para o objetivo final da libertação da pátria. mas neste momento eles observam que os líderes não estão unidos para uma luta uma nova luta luta para a libertação do povo e uma luta para este inimigo invisível covid-19. Qual é a opinião do doutor? Não é verdade. Porque primeiro todos os líderes têm feito mensagens sobre prevenção, prevenção, prevenção. todos os líderes apanharam vacinas. Desde o bom Bolsonaro e o Guzmão ao presidente da República, ao secretário-geral do Partido do Fretelinho, ao primeiro-ministro, presidente do Parlamento, todos. Eu próprio fizemos vacina. Não há melhor exemplo de unidade de persuasão de mensagem para o povo do que isto. Ou querem que todos nós ficamos numa plataforma de mãos dadas. Não. Há ações concretas. E apesar da crise política que continua a haver, não há bloqueamento do Orçamento Geral do Estado. Uma coisa é o governo é capaz ou é incapaz. O Orçamento Geral do Estado passou. Passou em 2020, Orçamento Grande, 2021. Não há dificuldade de alçar dinheiro extra para programa de Covid. Não tem havido dificuldade para receber dinheiro extra para pagar perdemos a toda a gente. Por causa do Covid, algumas pessoas ficam com muito mais dinheiro perdemos-se. Portanto, não há bloqueamento. Os líderes continuam a ser líderes. Cada um faz o seu trabalho político, o seu trabalho público, o seu trabalho social, tem as suas diferenças, é natural, mas ninguém pode dizer que porque os líderes estão divididos, o país está sem Orçamento Geral do Estado. Não é verdade, é mentira. Porque os líderes estão divididos, não há uma mensagem única para o povo sobre prevenção. Todos os líderes fizeram vacina. muito obrigado, doutor, pela disponibilidade. Esperamos que esta entrevista tenha um efeito positivo aos ouvintes e telespectadores. Obrigado pela atenção. Até já. No Brasil, a Organização do Acampamento Luta pela Vida protestou contra ameaças aos direitos dos indígenas sobre a posse de terras. Em Brasília, a organização reuniu 6 mil indígenas e fez um balanço positivo do protesto que levou à capital brasileira representantes de mais de 170 povos que temem não conseguir reivindicar terras. Kleber Caripuna, coordenador geral do acampamento, lamentou que o Supremo Tribunal Federal não tenha ainda concluído o julgamento para decidir sobre uma polémica tese. O chamado marco temporal defende que os povos indígenas só podem reivindicar as terras onde as viviam antes de 5 de outubro de 1988 quando entrou em vigor a atual constituição do país. Em relação ao acampamento luta pela vida o número fala por si só. Acho que uma das maiores expectativas nossas foi conseguir demonstrar para este governo genocida demonstrar para a sociedade brasileira o quanto que o movimento indígena está organizado a primeira vez na história do país nas histórias das mobilizações indígenas que a gente consegue articular através da articulação do Brasil de trazer para Brasília mais de 6 mil indígenas. Isso demonstra uma força de luta de resultado do movimento indígena que está alinhado com as suas organizações de base regionais. É claro que a gente sai um pouco tínhamos a esperança do julgamento ser iniciado nessa semana e finalizado nessa semana mas é claro que isso também estava no nosso planejamento da possível prolongação do julgamento mas é um balanço positivo o início do julgamento o depósito já do voto do ministro relator Edson Fachin sinalizando o não contra o marco temporal o não contra esse projeto contra essa medida defendida por esta lista defendida por este atual governo federal defendida por aliados desse governo que é contra os direitos originários de demarcação das terras indígenas se ele vai continuar falando o que ele quiser em relação a invadir a ocupar a expandir para dentro das terras indígenas projetos que vêm destruir não só a tradição cultural originária dos povos que vivem nesses territórios e que vivem ainda numa luta de retomada numa luta por demarcação dos seus territórios mas também como vai destruir o meio ambiente o clima toda uma floresta todos os biomas que podem que podem ser atingidos se por acaso o marco temporal passar então é claro que isso é interesse do não só do presidente Saibano Bolsonaro mas como de todos os aliados dele que estão no congresso ou das próprias das próprias empresas que trabalham o agronegócio porque é lucro para poucos em detrimento do sofrimento de muitos então ele vai continuar pressionando isso após uma intensa semana de manifestações o acampamento foi levantado este sábado com a garantia de que a luta vai continuar no Brasil há mais de 200 pedidos de demarcação de terras indígenas no país vivem mais de 900 mil indígenas de 305 povos que falam mais de 180 línguas de acordo com dados oficiais O Supremo Tribunal Federal do Brasil retoma esta quarta-feira o julgamento decisivo para a demarcação de terras indígenas em discussão está uma tese polêmica Marco temporal é o nome de tese que defende que os povos indígenas brasileiros só podem reivindicar as terras onde estavam estabelecidas antes de 5 de outubro de 1988 quando entrou em vigor a atual constituição do país Este polêmico critério é defendido pelos parlamentares da chamada bancada ruralista e instituições ligadas ao agronegócio brasileiro O marco temporal pode fazer jurisprudência zaqueação tem estatuto de repercussão geral Se avançar passa a servir de referência a todos os processos sobre o tema nas várias instâncias judiciais Os povos indígenas temem perder direito a terras em processo de reconhecimento e de marcação aguardarem tramitação em órgãos do governo brasileiro Os nativos argumentam que muitas comunidades foram retiradas à força das terras antes da constituição de 1988 Articulação dos povos indígenas do Brasil montou no passado domingo dia 22 em Brasília um acampamento a que chamou Luta pela Vida Participam o Parlaíndio Brasil indígenas de diferentes regiões para tentarem travar projetos que ameaçam os direitos dos povos nativos Pretendem também pressionar o Supremo Tribunal Federal que decide sobre a tese O Conselho Indígenista Missionário Organização que luta pelos indígenas e que integra a mobilização em Brasília frisou que as atividades decorrem durante toda esta semana Acrescentou que procuram reivindicar direitos e promover atos contra aquilo que classifica de azenda anti-indígena do Congresso Nacional e do Governo Federal Já a Organização das Nações Unidas divulgou apelos do relator especial Francisco Khalid Jai a defender os direitos dos povos indígenas brasileiros sobre as terras e territórios Querendo cuidar do nosso território queremos cuidar dos nossos mais velhos dos nossos crianças e por isso que estamos em Brasília para mostrar o nosso reconhecimento porque as pessoas não reconhecem nós como os verdadeiros brasileiros Então por isso que nós tomamos hoje Brasília para mostrar para o Brasil e para o mundo que nós não morremos nós estamos vivos nós somos a história viva do Brasil Mais de uma semana depois do incêndio que teve início no Conselho de Castro Marim em Portugal fazem-se as contas aos prejuízos e avalia-se o impacto nos terrenos e edifícios As primeiras asuras começaram a chegar às populações A atuação dos bombeiros no incêndio de Castro Marim é questionada por algumas populações que se queixam de não ter sido apoiadas quer na resposta aos apelos diretos ou por terem aparecido muito tarde E andámos aí pelos montes apagando aqui em volta do monte uma vez que chamámos os bombeiros ninguém aparecia o fogo aqui chegou aqui por volta das oito da noite e o primeiro carro do bombeiro que chegou aqui era a uma e meia e no entanto estavam lá para desalém abaixo e nada fizeram a malta pedia para vir ajuda e eles só diziam que não tinham ordem para apagar o fogo Não apareceu aqui bombeiro nenhum às vezes na tarde estávamos aqui e vimos passar os casos lá naquela estrada lá quatro, cinco atrás dos outros para aqui não descer carro nenhum nem de bombeiros nem de mais nada ninguém apareceu aqui mais só que a gente tinha mais ou menos limpo aqui na beia que esses bocaditos estavam mais ou menos limpos e não não ardeu para as casas para as casas a questão na beia é que ardeu o sabogueiro uma bilha gajada dentro daquela casinha não pegou naquele pano que a mulher tinha lá para ir para o algarve estava à beia pronto não querendo comentar não querendo comentar casos concretos o comandante regional do algarve da proteção civil garante que o plano elaborado permitiu controlar o incêndio mesmo com condições adversas e fazer com que não atingisse uma área maior o combate àquele incêndio eu só tenho que classificar como excepcional porque é como lhe digo o incêndio do ponto de vista do ponto de vista meteorológico não me deu uma oportunidade e o esforço foi todo direcionado no sentido da salvaguarda das pessoas dos seus bens e do ambiente naquela operação e em qualquer operação no âmbito do sistema de emergência e proteção civil em casos concretos temos que ver agora como os bombeiros não podem estar em todo o lado ao mesmo tempo isso é verdade agora aceito as críticas agora convinha é que chegassem essas críticas que de facto fundamentassem aquilo que as pessoas dizem para se poder analisar e o porquê se de facto assim aconteceu que não estiveram ali pessoas lamento naturalmente a perca que as pessoas tiveram trabalho de uma vida às vezes gerações que perdem de um medo para o outro mas as pessoas têm que compreender que não é possível ter um bombeiro ao lado de cada árvore um militar da GNR ao pé de cada casa e um helicóptero em cada freguesia isto não é possível um incêndio que teve início à uma da manhã de segunda-feira 16 de agosto lavrou durante dois dias afetando quase 6.500 hectares nos concelhos da Castro Marim Vila Real Santo António e Tavira o secretário-geral do PSI de Portugal é confrontado pelos jornalistas sobre a associação afirmou que se orgulha de ter assegurado a unidade dos socialistas António Costa defendia que o partido tem sabido renovar-se Sabe a coisa que eu me orgulho do Partido Socialista é quando fui eleito em 2014 em umas eleições primárias muito disputadas foi ter assegurado a unidade do Partido Socialista a partir daí por exemplo Luís Carneiro por exemplo na altura não me apoiou e agora secretário-geral adjunto e o Partido Socialista é um partido que se quer que teria pelo seguinte é muito plural sempre que é a hora de haver debates entre nós fazemos com toda a frontalidade com toda a combatividade com todo o espírito democrático e depois a seguir temos sempre essa capacidade de superar as divisões e de nos unirmos em torno daquilo que é a linha comum do Partido o Partido não tem a linha do António Costa não tem a linha do Carlos César do José Luís Carneiro tem a linha programática aprovada pelo Partido e depois todos todos seguimos naturalmente de uma forma articulada e temos trabalhado todos com unidade e felizmente o PS é um partido que tem sabido integrar múltiplas gerações sabido renovar-se que é muito que é muito importante às vezes dizer ah porque são sempre as mesmas caras não são as caras vão mudando as gerações vão mudando faz parte é o ciclo da é o ciclo da é o ciclo da vida e portanto isso é uma coisa totalmente normal agora foquemos naquilo que é o que está em causa neste Congresso e só isso Portugal os portugueses e as noções que estão em debate e daquilo que é um grande arranque que o PS vai fazer a partir deste Congresso para as próximas eleições que vamos ter em menos de um mês e que para o PS são muito importantes o PS é o maior partido autárquico nas câmaras nas freguesias temos a ambição de o continuar a ser temos vontade de o ser temos gente capaz de o assegurar e temos sobretudo boas propostas para que o país continue a melhorar foram as informações dadas nesta edição até a próxima Música Música Música